O time do Corinthians começando, pra você que curte o Paulistão, definição, vale vaga Danilo Avelar, pé canhoto na bola, faz o cruzamento, chega pra cortar a Rodrigão Wagner Love, girou, pé canhoto, bateu pro gol Cobrança, Jadson, pé direito na bola, vem bola fechadinha, tentativa do Junior Urso, a bola não saiu Bandeira disse que sim, pé direito na bola do Jadson, vem bola viajando, tentativa do Henrique, passa por ele, a bola vai embora Jadson de pé direito, vem bola viajando, subiu, Gustavo não achou nada A linha feita, a bola volta pra ele, ele tá na área, Léo, Arthur e Manoel Último toque do zagueiro, Dan Escan, dentro do time da Ferroviária Funcionou, a bola do Thiago Santos, a sequência Ferroviária, pé direito na bola, vem bola viajando, valeu ali o Love, tentativa do Rodrigão Sobra do Diogo Matheus, de pé direito, experimentou, bateu pro gol, não toca ninguém, a bola vai embora Michel no Urso, sobra do Love Felipe, pé esquerdo na bola, vem pra cobrança, como o zagueiro, vem pra cortar o Wagner Love Cássio tá dando uma dura no Luiz Flávio São pra cobrança, pé direito na bola, não ganhou uma altura, vem tocar de cabeça O Miguel Cataneu Costa acertou, e agora a gente mostra ali, ó Lembramos que, vem Wagner Love, pé canhoto do Love, bateu ali, esquerda, a bola vai embora A bola do Ralph, o Love amorteceu do jeito que a bola caiu Tá na área, faz a finta, rolou pra trás, a bola pra Juno Urso Quem participa por dentro é o Clayson, pé canhoto na bola, o cruzamento, bola livre, gol do Corinthians Jogada perfeita, precisa de Clayson A mesa do Corinthians caiu bem pro Juno Urso Final desse primeiro tempo de Corinthians e Ferroviária, 1 a 0 Corinthians, gol do Juno Urso Mexe na bola, o time da Ferroviária, vamos pro segundo tempo, segundo tempo de definição Vem pra cobrança Jadson, pé direito na bola, pega a mão na bola Bola viajando, só vem pra cortar aqui atrás o Felipe Tem a sobra do Ralph que domina, tenta fazer a fim Manda pra jogar o Danilo Avelar, tá de frente, faz a bola na área Vem pra cortar primeiro o Rayan, Jadson vai partir, pé direito, preferiu bater o direto Toma aqui em cima do defensor Que bola dele pra Michel, Michel de pé direito, tem a defesa do Tadeu A sequência veio pra cortar por baixo, tiro de qualquer jeito, zagueiro Rayan É o articulador da Ferroviária, pé direito na bola, uma boca A bola veio quente Já se manda pra jogar no time da Ferroviária Vem, bola do Diogo, bola fechadinha Do Clayson, Clayson muda o lado, seria pra Wagner Love Pela direita, vem Diego Gonçalves, faz o cruzamento, a bola vai embora Já se manda pra jogar aqui pela direita, tá de frente o Diogo Domina na ultrapassagem, Love põe a bola à frente Vem no Gustavo com muita força O Tadeu sai e faz a defesa Não se mandou pra jogar o Avelar Avelar faz o cruzamento, a bola não ficou legal Joga até o Avelar Avelar faz o cruzamento, tenta o Love Com ele o Rayan Autorizado, Sornosa, pé direito na bola Vem, bola viajando, vem, toca de cabeça A defesa do Tadeu Viajando, vem, bola pra área Subiu o Manuel, no bate-rebate Chega pra cortar Se tem o VAR Clayson com o pé direito, faz o levantamento Subiu o Henrique Você vê de novo O último toque do zagueiro A bola vai embora E tira Clayson, mais a sobra É da Ferroviária Vem, bola pra área Vem, cruzamento A bola vai embora Boa bola pra Junior Urso Ele joga até o Sornosa Viu a chance A chance clareou Pegou de pé direito A bola vai embora Da última vaga das semifinais Do Paulista Será definida Nos pênaltis Partiu Tony Pé direito Correu Bateu Pra fora Ô Tony Você observa ali que ele escorrega Na hora Gustavo Correu Bateu Gol Thiago Santos Partiu Pé direito Bateu Cacho A cobrança do Thiago Paradinha Pé direito Bateu Gol Clayson Bateu No canto alto No canto alto Correu Bateu Correu Bateu Então partiu Meritão Bocelli pra cobrança Pé direito do Bocelli Gol Do Bocelli Gol 3 a 2 Pro time do Corinthians Pé direito Pedrinho Correu Bateu Gol Pé direito do Bocelli 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 Pé direito do Bocelli